Olá meus amigos, estamos de volta hoje com mais uma atração para você, mais uma pessoa que faz parte do cenário da música do Mato Grosso do Sul, uma importância muito grande na nossa música, que você vai conhecer a história dele agora. Eu estou falando aqui, nada mais nada menos do que o meu amigo Rivelino, popularmente conhecido como Jatobá. Alô Jatobá! Beleza Marlon? Obrigado aí pelo convite, viu? Olha, você, para mim é um prazer muito grande estar com você, Jatobá. Tudo meu, tudo meu. Principalmente pela, eu também faço parte do hall de admiradores que você tem na música, né? Obrigado, obrigado. Pelo excelente oportunista que você tem, o artista completo, né? Obrigado Marlon. Porque você também canta, né, Jatobá? E a gente quer hoje aproveitar esse tempo que nós temos hoje aqui, Jatobá, para a gente poder saber um pouco da sua vida, né? O pessoal que não conhece o Jatobá, de onde veio, como começou a música, tem muita gente que não sabe. E é nesse espaço que a gente procura passar para todo esse pessoal que assiste a história de cada um que passa por aqui, entendeu, Jatobá? E para mim é uma alegria muito grande você fazer parte dessa apresentação. Eu agradeço pelo convite, né? Música na conversa, isso é muito bom. E vamos falar sobre o Jatobá, né? O que vocês querem saber? A história é grande ou não? Mais ou menos, são quase 25 anos aí já de estrada, né? 25 anos, Jatobá. Está beirando, então é 23, né? 23? Mais uns dois aninhos aí, se Deus quiser e Ele quer, vai para 25 já. Que legal. Qual o seu nome completo, Jatobá? O nome completo do Jatobá? É Rivelino da Silva Figueiredo. Cara, Rivelino... E agora uma pergunta que acho que não se cala. Todo mundo quer saber, por que Jatobá? De onde surgiu esse Jatobá na história que ficou tão popularmente conhecido que todo mundo conhece pelo Jatobá? Na verdade, Marlon, eu toquei num grupo chamado Bailanta Campeira, foi o meu primeiro grupo. Bailanta Campeira. Junto com o João Franco, o grupo era do pai dele. Grande artista. Grande músico, grande pessoa. Vamos chamar ele também. Com certeza. E numa brincadeira, numa viagem ali, não me recordo da cidade, mas numa viagem eu brincando, é aquele negócio de música, apelido, não sei o que, na tira sarrenha, sabe? Mas é nas viagens que surge as coisas, né? Exatamente, né? E em todo mundo, né? Eu acho que eu meio chucro, né, vindo do mato, da roça, sabe? Eu acho que eu não aceitei muito, não aceitei, fiquei bravo. Foi um negócio, eu era assim, eu tava chamando um outro, outro apelido, né? O fulano, o ciclano, né? Você tava colocando apelido no povo. Ele rarraia dando risada, eu era bonitão. Mas podia colocar apelido nos outros. De repente o João Franco veio, e você que tá rindo do quê de mim aí, seu Jatobazão? Mas, rapaz... Ah... E eu falei, eu vou avançar nele, que eu vou. Mas... Foi a pior coisa. Aí, qualquer coisinha, ô Jatobazão, eu já fechava, já emburrava. Eu tava na frente do pão, agora é sua vez, Jatobazão. Ela vai botar a bateria, ela fica só foda. E ficou o Jatobazão. E pegou. E não tem coisa pior do que quando você acha ruim do apelido, né, Jatobazão? É, se eu desse risada na época, né, eu acho que não era dando. Mas valeu, né? É uma fruta, né? Diz que é um santo remédio também, não sei, né? Mas tá valendo. Mas o importante é que ficou realmente a sua característica, a sua marca também, né? Sim, pô. As pessoas, todo mundo fala de Jatobazão, todo mundo conhece. Conhece. E mais importante ainda, além do apelido, agrega muito ao seu nome, né? Sim. Porque tem gente que conhece, o apelido não sabe o nome. Aconteceu muito isso, Marlos. Ah, Dourados, região, no estado, enfim, né? Ah, quem que tá vindo aí? Ah, um menino entrou no grupo novo aí, o Rivelino, Rivelino, Rivelino. Não, Rivelino, são foneiros, Rivelino. De repente, não, o Jatobaz. Ah, sim, o Jatobaz, poxa, né? Então, agora ficou o Rivelino, o craque do Xamamé, né? Então, o craque do Xamamé, né? Foi uns amigos aí, colocaram, né? Sim. Eu vou até citar o nome lá. O Lauredinho, o próprio Vanderlei, o cabeludo, né? A gente tem na história aí o José Correia, que tem o nome, o Dino. E é, o príncipe do Xamamé, o ídolo do Xamamé, o rei do Xamamé, né? Então, aí tem o Rivelino, né? O jogador de futebol, o canhotinho, né? Sim, é. É, craque da bola, né? Aí vem aquele negócio dos amigos, craque do Xamamé, porque eu gosto muito do Xamamé. Nós gostamos muito, né, Marlos? Nós gostamos, né? O Xamamé, né? O sistema é 67, é diferente, né? Então, é. É, gostei dessa, hein? É, o sistema 67 é diferente, então ficou o craque de Xamamé, eu gostei, e a galera tá aceitando, graças a Deus. Você falou que veio da roça, Jatobal. Você foi criado mesmo na roça? Sim, fazenda, né? Minha mãe sempre trabalhou em fazenda, o meu pai, finado, né? Que Deus o tenha também, né? Aí eu... Minha mãe veio pra Campo Grande, né? Nasceu onde, Jatobal? Maracajú, interior de Maracajú, na fazenda. Não recordo o nome da fazenda, mas... Maracajú. Maracajú, mas aí nasci aqui, registrei aqui, né? Ficou o documento da Campo Grande. Nasceu lá, mas foi registrado aqui. Com dois anos de idade, meu pai conseguiu um serviço pra caro motorista, pra melhorar a situação um pouquinho, né? E minha mãe também gostou de trabalhar e aqui fiquei, em Campo Grande. Que legal, Rivellini. E outra coisa, você teve seu pai que foi um artista também, né, Jatobal? Sim, um grande músico, cantador. Fala sobre ele pro pessoal. O camponês, o Ricardo, né? Ele trabalhou na Eucatur, motorista, por 40 anos. Motorista de ônibus. Não, o Catur. O Catur. É que era o Neon Cascavel ainda na época, né? É, isso. É o Neon Cascavel. E sempre teve o parceiro que era Zé do Campo, né? E o camponês que era o pai, né? E sempre gravou música, estilão, música caipira, estilo Carlito Baduí, Parada Dura, Barreirito, né? E sempre gostou de tocar o violão, sempre. A família toda toca um pouquinho de viola, afinal, o avô também toca viola. Meus tios adoram música de viola, então... E o pai teve a oportunidade, foi gravando, foi gravando, tem os discos com o parceiro, né? Então... Infelizmente já se foi, né? Já se foi, né? Mas a gente... Eu tenho certeza que ele deixou a história dele também, né? Qual a certeza, gente? Há pouco tempo eu tava olhando na internet, achei uma foto dele, até mandei pra você... No seu contato. Sim. E realmente, ele fez uma história muito bacana na música também. Muito. E tá aí talvez a questão do Jatobá ser um grande artista hoje, né, Jatobá? É, graças a Deus primeiramente, né? Ele, né? Porque que eu saiba da minha família, de ambas as partes, tanto da minha mãe e do meu pai, que eu saiba um músico mesmo que foi só eu, né? Tem uns que arranham violão... Quantos irmãos? Eu... Da minha mãe são três, né? Uma falecida já, mais velha. Do meu pai, três. Uma família grande, né, Jatobá? É. O povo gosta de fazer fim, né? Não tinha televisão na época. Há pouco tempo atrás eu entrevistei o nosso querido Castelo. E ele também tava falando de um monte de irmãos que ele tem. Eu falei assim, de irmãos que ele tem. E eu falei pra ele, exatamente isso, não tinha televisão. Ele falou assim, mas tinha os comerciais. E aí, Castelo. Grande abraço, Castelo. E aí, Jatobá, mas onde entra na sua vida o acordeon? Eu tinha um negócio na cabeça, uma coisa, um caminhão. Que todos os meus cadernos de primeira, segunda, terceira série, era um negócio de desenhar ônibus e caminhão. Acho que até por causa do meu pai, né? E queria dirigir, queria dirigir. Sempre perdi pra me dirigir hoje, né? Mas, aí, futebol. Como o motorista é um grande músico. Sempre gostando de futebol e futebol e futebol. Um pouco de culpa disso foi minha mãe também, né? Porque ela sempre, aos finais de semana, que eu dava geral em casa, que a gente fala, né? Eu me lembro dela lavando roupa e colocar os vinil, disco de vinil, pra tocar. Era tudo sequência, né? Eu lembro que era primeiro os filhos de Goiás, né? Goiás, né? Já tinha um repertório. Aí eu tinha a paradadura pra encerrar ali perto do almoço, hora de chamar a gurizada pra almoçar. Tá na hora. É, Zé Correia. E eu fiquei com aquilo. Gostei. Entrou na minha cabeça aquilo. O Zé Correia. Eu já tinha alguma coisa com parada dura. Bonito de ver aquilo, né? O estilo. Fui criado ouvindo isso. Mas aquele negócio, Zé Correia. Eu ficava suviando aquilo. Pequenininho já, com oito, nove anos. Eu ficava suviando aquilo. Aquilo entrou na minha cabeça, mano. Aquilo ficou na minha cabeça e aí foi a paixão. O culpado foi ele também, né? Eu de ouvir tantos vinils dele, né? Verdade. Eu falo isso, pessoal. Foi um professor de ouvido, assim, que eu tive, né? Foi ele. Sempre, né? Fita, eu acho, tem cassete, né? E vinil. Era difícil, né? Era difícil, né? Aí eu lembro que eu desenhava na caixa de... Essas caixas de compra. Eu desenhava sanfona nas caixas de compra. Eu fazia a baixaria ali. Aham. E aí eu abria a tampa dela e desenhava o teclado e ficava ali. Certo? Ouvindo o vinil tocando junto. Aquilo primeiro não. Imaginando tocando. Nossa, aí foi... Dom de Deus, né? É verdade. E quando foi a sua primeira acordeão, Jotobá? Pra você ter esse contato com o acordeão? Aos 17 anos. É. 16 pra 17. É devido às condições financeiras também, da família, né? E era mais difícil, né? Mas eu sempre... Eu peguei gosto, eu tinha uns 12, 13, né? Mas aí você vai na casa de um, tem que ir na casa de outro, procurar alguém que tem uma sanfona pra você pegar. É complicado, né? E o tempo não é muito pra você poder ensaiar, que é dos outros, né? Não, você vai na casa de uma pessoa, às vezes a pessoa não gosta, né? Pessoas que não gostam. Aquela época, principalmente. Hoje também, mas aquela época era mais difícil, né? A visita era mais reservada, né, Jotobá? No outro dia você vem aqui pegar a sanfona, ela tá guardada, sabe aquele negócio meio, né? Aí com 17, antes de eu me alistar, aí eu ganhei, até ia jogar bola, Marlon. Ia jogar bola. Eu tinha passado uma peneirada aqui no SESI, o Flamengo veio e eu tinha passado, no gol, goleiro. Sério? Eu cheguei em casa, é o meu padrasto, chegou até um negócio pra você guardado ali. E eu, um negócio capado, um saco, não me lembro, uma coisa assim. Que eu tirei, quem joga bola nada? Eu tinha uma sanfona, uma oitentinha, uma escala. Mas, eu falei, não vou mais jogar bola, não quero ir. Minha mãe falou, mas eu tô... Acabou com o futebol. Não quero saber. E já a noite inteira eu não dormi, fiquei aqui no colo, eu não queria dormir, o pessoal para, pelo amor de Deus, quero dormir. E acabou, acabou. Não quis jogar bola. Não quis. Mexer com sanfona aí. Deixou de ser um flamenguista, o Flamengo perdeu um jogador. É, no flamenguista, não ia jogar, mas, né... Mas é aqui na outra. É, é acreditado, né? Tem coisa que é pra ser, tem coisa que não é pra ser, né? Então, eu acredito muito nisso. Você já tinha essa paixão aí pela música, né? Ouvindo o Zé Corrêa? Sim. Desenhando acordeon já. Claro, e o futebol a gente brinca aí, né? Nas peladas que falam com os amigos, né? Ainda faz parte da sua vida, né, Jô Tomão? É, é um exercício, né? É isso. E a primeira música, quando que saiu, depois disso, dos 17 anos? Você teve um professor ou você começou... Tive, tive. Eu tocava só nas brancas. Eu tocava só nas brancas. E Dó Maior. Dó Maior. O famoso Dó Maior. Aqui parece que tinha um escorpião na bacharelha. É uma hora meio escondida, assim. Não vou pegar, não. Mas geralmente é assim, né? Aí eu conheci o Tetel. Acho que até você conhece. Tetel de Souza. Grande acordeonista, grande músico. Ficou bravo. O amigo, esse menino só toca nessas brancas. Ele tá doido, velho. Mostra as pretinhas pra ele. Eu vou te ensinar uma nota pra você. Por favor, passou o Lá Maior. O acorde de Lá. Mas eu pulava dessa altura. Ó, estou docando em Lá e Dó. Já muda? Até o som muda, né? Ah, eu falo, nossa, que diferente. Falei essas notas pretas aqui, o sustenido, né? Falei que bonito, tô docando o sustenido, né? E foi El Cangui. El Cangui. El Cangui. E Lá Maior. Lá Maior. E aí Tchau. 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 El Cangui, Lá Maior. Foi a primeira que você aprendeu? Foi. A rosa mudou, na verdade, só nas blancas, no Dó. Aham. O arranjo lá, né? Aham. Aí o El Cangui, em Lá. Aí foi indo, foi se envolvendo também, né? Interessante. Você falou depois, a rosa mudou. É depois que a rosa mudou, né? É depois que a rosa mudou. Foi a primeira música que o Castelo ouviu e se interessou em cantar, você acredita? E eu contei isso pra ele. Você falou isso pra ele? Eu contei pra ele. Ele falou aqui na nossa entrevista, cara. Que interessante. Eu achava bonito aquilo, aquele arranjo é bonito. É bonito a música, né? É muito bonito. É muito bonito. E me encantou aquilo. Aí quando o Tetel de Souza passou o acorde de Lá Maior, eu... Mas eu pulava dessa altura. Eu já me sentia, sabe? Não, não. Acordeonista do Estado. Eu já sou um acordeonista. Deus o livre. Porque naquele tempo o pessoal falava sanfoneiro, acordeonista, mas não falava ainda gaiteiro, né? Hoje, com a migração do pessoal dos gaúchos, do solista, surgiu a generalização como gaita, né? Misturou, né? É, misturou. Jatobá, e você começou a aprender o acordeon e... Quando foi a primeira apresentação que você conseguiu fazer em público, assim? Você se lembra? Foi no grupo que eu te falei, no Bailão da Campeira, do pai do João Franco. Ah, é, rapaz. Você foi convidado pra tocar com eles? Aquilo subindo pó que eu não conseguia subir o degrau, assim, no primeiro dia. E foi... Eu vou te contar onde, Marlon? Na São Benedito, na comunidade. Tia Eva. Tia Eva. Não era aquele barraco que é hoje, é uma estrutura muito maravilhosa hoje lá, né? Sim, era de madeira. Era de madeira. Eu lembro, um galpão, né? Um salãozinho de madeira. O baile lotado, lotado. Colocou, empurraram no palco, parece um caixão, assim, duro. Travei. Se vira nos 30? Não. Aí o seu finado Daniel, um grande acordeonista, que era da banda, tocava sentado, já, devido à idade. E ele tentando me puxar atrás da bateria. Eu só sentia a mão dele me puxando, assim, vai, vai, hum. Eu toquei metade de um baile atrás da bateria. Sério, Jotobor? Quando eu fui pra frente, eu baixei o chapéu bem aqui, assim, pra não olhar no pessoal. Mas demorou, mano. Demorou. Eu imagino, porque o palco, o início sempre é uma... E o meninão do... E o menino da roça, o chucrão, né? Às vezes o menino dava uma olhada, assim, dava uma... Mas o que que é isso? Aí, ó, a mão. É inesquecível, né, Jotobor? Não, é... É, é uma coisa incrível, incrível, incrível. Uma sensação, mas muito boa, viu? Muito boa e valeu a pena. Aí você começou a tocar nesse grupo, ou... Sim. Me deram a oportunidade, viu, que eu tava evoluindo. Só que, assim, era mais difícil. Não tinha negócio de internet, que o pessoal fala na internet, né? Era difícil. Eram as fitas, o vinil, né? Você tinha que voltar. O vinil, às vezes, tinha que... Eu colocava o dedo no vinil pra diminuir a rotação. Pra ficar mais fácil pra ouvir. Mas como é que é essa nota aqui que você tá fazendo? Difícil, né? É. E hoje é prático, né? Hoje é prático, é. Só que é o seguinte, na época você mudava a rotação, mudava o tom da música também, né? Mudava. Hoje não, você tem tudo, o recurso, né? Que não muda. E me virava, e foi... Eu fui dedicando, e dedicando, e dedicando, e dedicando. Quando a primeira... Madrugada. Primeira vaneira que eu toquei, mas... Eu já queria pôr uma bombacha, já queria... Um lenço, já me senti um gaúcho. Sentiu o Rivelino Manique. Eu uso o livro, meu Deus. Já tomava, depois desse grupo aí, você participou em quantos grupos na sua vida? Olha, Marlon. Como foi a sequência? Eu lembro que foi parando o grupo, né? Os meninos, um foi pra um canto, tudo foi pro outro canto. Outras bandas, né? Duplas. E esse primeiro grupo, João Franco? É. Aí foi... Eu falei, eu saí. Tá bom, pra mim deu. Fiquei triste, né? Porque tava feliz. Eu não me recordo o que foi o motivo, se tava parando a banda, não lembro. Mas logo conheci... Você conhece o cara, a pessoa. Um ser humano bacana, um grande músico também. O Duda, o Maximino. Bailezito. O Duda. Tô jogando bola numa tarde chuvosa, tudo lameado. Sempre gostei, né? Chega ali perto de cá, assim, olhando aquela garoa fina, na boca da noite, assim. Um passate antigo. Marronzinho. Exato. É meio abóbora, não sei. Tanto é que é abobrão, apelido. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Você que é o Rivelino? Sim. Jatubá, é. Poderia falar com o senhor? Poderia. Duda. Não, eu tô sem acordeonista, viu? Você não pode ir lá dar um ensaio comigo, lá no grupo, lá. Mas, rapaz. Eu fiquei, falei, olha... Era o que você precisava. Porque o Duda, na época, ele tocava muito teclado, né? Sim. Depois que ele começou a tocar acordeon. Isso. E ele precisava de um acordeonista, na época. E saiu. Inclusive, acho que era até o Marcelos. E nessa época, já era o grupo dele, já era o... O grupo Bailezito. O Bailezito já era. É. Porque o antigo, eles tocou com o Anildo, aquela galera, Máquina do Som, né? É isso? Não. Na época, ele tocou com o Vandir. Nossa, então... É. Bom, o que eu me lembro, né? Que chamava o grupo Safari Som. Exato. Correto. Isso. É isso mesmo. Lembrei aqui agora. Puxei no HD. Alguns janeiros, hein? Nossa. Puxei aqui no HD. Aí foi isso, Bailezito, daí eu fiquei durante um ano ali. Aí logo, Som do Mato. A proposta. Igual jogador de futebol, né? Nossa. É, daí você já começou a ter proposta. Não, virou o Neymar, né? É. PSG, não sei o que. Aí, Som do Mato. Aí entrei no ano que tinha os comícios ainda, né? Ano político, né? De campanha. E, Som do Mato, mais uns... Uns oito meses ali. Aí logo o Dornelles também, finado, né? É, o saudoso Dedé. É, o Sa... Bom dia, Riva. É... Aí logo... Acabou, né? O grupo, ele resolveu dar um tempo, né? Aí acabou. Eu, o Luiz Magron, o Buba, né? Ah, ele era um timaço, né, cara? Isso. Daí o Jaiminho. O Anderson também? Também, o Anderson Moreno. Tava junto? Também. Aí formamos o grupo Legião Baileira, que já tinha, que era do Marcelos. E do Sarita, que é o Carlos Dias, né? O Legião Baileira, ele... Esse grupo era do Marcelos? Era do Marcelos e do Carlos Dias, que é o Sarita, né? O famoso Sarita, que é o Carlos Dias, né? E pararam também, porque foram montar... Eu não me lembro, não recordo. Aí o Puba e o Magron pegou o nome. Aí montamos o Legião Baileira. Eu me lembro uma vez, eu ouvi uma apresentação deles na exposição. Eles faziam uma apresentação bem cômica, às vezes, né? É, pensa na banda, hein? É. Uma musicalidade, né? Não, era... Não. Não, o Marcelos... Só uma fera, ó, né? Falar o quê, né? E... Aí, nesse... Mais uns 5, 6 meses ali no... No Legião Baileira, né? Aí, Canto da Terra. Ah! Essa parte eu me lembro. É, lembro, né? Eu lembro que tinha o Ivo, né? O Ivo Todescat, um gaúcho, né? Um grande acordeonista. Fez um teste primeiro. Né? Eu toco até hoje com... Eu não lembro a dupla em São Paulo, mas é um grande músico. Eu não sei que cargas d'águas que aconteceu. Aí, logo, o Curê falou pro Ireno. O Curê, acho que morava na minha região também, perto de casa. Vamos levar, vamos. Fizemos um teste. Lembro até o primeiro baile, né? Álvares Machado, né? É. É. Ao lado de Prudente ali, né? Pertinho de Prudente. Isso. E aí foi. Canto da Terra foi um ano. Um ano, né? Aí, Canto da Terra, Zingro, aí vai. Aí vem as duplas, né? Marco Aurélio, Paulo Sérgio, Patrícia Adriana. Porque depois, nessa época, começou a surgir as duplas, né? É. E começou a mudar muito o estilo de baile também, né? Mudou. As roupas. Tudo. O negócio de dança pra lá e joga pra cá. Calça rasgada. Põe um brinco aqui, né? Mudou. Sarandeio, né? É, não. E começou a pular muito, né? Aquela onda ali, né? E aí começou a vir as duplas, né? Aí eu fui um pouco pra dupla, Marco Aurélio, Paulo Sérgio, Patrícia Adriana. Enfim. Jotobá, e além do acordeon, você aprendeu a tocar outro instrumento? Você toca outro instrumento? Tô uma arranhadinha no violão. Violão, mas não é aquela coisa, né? Violonista, não. Só pra, né? E o baixo, aquela, pra brincar. Mudar. Partiu pro outro ritmo, também falou, não, não, não. Porque normalmente o cara acaba aprendendo outro instrumento. Sim. Automaticamente, vamos dizer. Na verdade, antes do acordeon, eu sempre arranhava o violão as notas. Estão na escola, né? Levava violão. Minha mãe nem sonhava com isso, hein? Levava violão escondido na hora do recreio pra tocar. Era legião urbana na época. Sabe o rock nacional? Ah, é. Pra conquistar as meninas. Sabe? Fazia... Nossa, ó, tocador de violão. Ah, coisa de adolescente, né? É verdade. Jotobá falando em gravação. Qual foi a primeira vez que você entrou no estúdio pra gravar? Como que foi isso? Com quem que você gravou? Foi na Pantanal Disco, aquele CD chamamezeiro mesmo. É? Você fez um solo seu lá? É, de Campo Grande a Goiânia. Estilo Rezendim, mão direita ali. Ah, é? É. E... Porque o Castelo me ligou, ele produzia, né? Esse trabalho pra Pantanal, do chamamezeiro mesmo, né? Os acordeonistas do estado, né? Sim. E ele falou, seu horário me ligou, você que é o Rivelino? Sim? Jotobá, sim, senhor. Não tinha vínculo muito com o Castelo, não era com o padre ainda, né? Sim. Sua irmã é oito horas, tem que estar aqui, tá às dez, um chamame é pronto, não pode ser regravação. Eu passei a noite fazendo esse chamame. É, rapaz. Fui gravar num sono, mas é guri novo, né? Você tá com saúde, né? E foi assim. E com vontade de aparecer. Aí, nome, nome. Como ficou só na mão direita ali, aquele estilão goiano, rasqueadão, né? De Campo Grande a Goiânia, fiz. Aí, foi a primeira, né? Aí, depois o CD do Legião, Legião Baileira, né? Aí, gravei pro Zingaro também. Aí, começou e despontou, né? Aí, veio o CD solo, chama Meg, comecei a... Das músicas que você se recorda que você gravou, qual foi uma música que despontou bem, assim, que ficou bem conhecida? Você lembra de uma? Da minha carreira solo ou do geral? Geral, geral. Uma gravação... O geral é uma música do Legião. É. Legião Baileira, que chama Melô do Celular. Logo que saiu o celular, né? Aham. Na época, eu criei aquele arranjo ali junto com os meninos, né? Porque a união faz a força, né? Sim. E ficou... E tocou no estado inteiro aquilo. Aquela única música. Saiu num disco até que era Vaneirão, Bom Demais, da Pantanal também. E ficou aquilo. Lá no início, quando a gente começou a conversa, você tava falando sobre as músicas que você ouvia do Zé Correia. Ele acabou sendo uma inspiração pra você, Tuar? Bastante. É? 95%. É? Que legal. De 195, pode ter certeza. Eu falo pra todo mundo, né? Eu gosto e... Não desmerecendo ninguém. Escuto todos, né? O Dino, um grande... Foi um grande amigo, né? E a Corjão, exímio, né? Então, é a criação que foi, né? A criação com o Zé Correia. Eu vim naquilo todo dia, todo final de semana, todo dia. E eu acabei viciando naquilo, né? Ficou um chocolate pra mim aquilo. E interessante que a gente repara que as suas interpretações, tanto do... Tanto do Dino, como do Zé Correia, você interpreta muito perfeitamente bem, né? Você procura tirar sempre certinho. É, o que eu escuto ali, eu tento. Você não vai fazer o que o cara fez, né? Não tem jeito, né, Marlon? É, não tem. Mas eu tento. Você tenta aproximar. Uma maneira de tocar, né? É o seu, né? É. O coração, né? É, eu tento aproximar. Aproximar, isso. É, eu tento. Até algumas coisinhas, assim, escuto mais, mas... Igual, igual, não sei. Mas a gente tenta, né? Chegar perto ali. Não, toca muito, muito bem, viu, Jotobá? Parabéns. Eu digo o mesmo também, Marlon. Grande músico, né? Fala o quê do Marlon, né? Suma tua grossência aí, bruto. Eu costumo falar que a gente sempre tá aprendendo, né, Jotobá? Não, é uma matemática, né? É um número, não tem... Sempre tá aprendendo. Seja com a pessoa que tá começando, ou que já tem 50, 60 anos de estrada, você tá aprendendo, né? Eu comentei isso com o menino ontem. E... Tá começando, não sei o quê. Mas eu tô vendo você fazer uns negócios diferentes aí, eu tô... Legal, hein, né? A gente aprende, né? E no decorrer da carreira que você tá desenvolvendo na música, Jotobá, acaba ainda você descobrindo algumas coisas novas nesse meio... Não... Lá no meio do caminho, você entendeu? Com certeza. Eu sempre vejo isso. De repente, você começa a fazer algumas coisas diferentes que você começou lá do... Que você não fazia lá no início. Com certeza. Não é verdade? E isso vai fazendo diferencial na sua carreira. Pra fazer, por exemplo, ó... É... Pra cantar. Foi um problema muito sério pra mim, né? É? É, vixe. Ah, tem que cantar. E tem que cantar, e tem que cantar. Isso é culpa um pouco do Aguinaldo, do Laço de Ouro. Aham. O Tony, o Everton também, que hoje tá no Zíngaro, né? Vai cantar, você faz segunda, você tem noção de segunda, tem noção de vocal. Vai cantar, vai cantar. Foi, foi, foi que eu acostumei. E hoje, né? Até porque tocar o acordeão e cantar não é fácil, né, Jandão? Não, não. Porque é um instrumento de solo, né, cara? Não, é. São três, são quatro coisas, né? Você tem que pensar ali, fazer o vento ali, a mão esquerda e a mão direita, né? E normalmente, o gaiteiro que puxa as músicas no baile, ele tem que estar pensando no repertório também, que tá... Do baile, né? E fazer segunda e preencher. Né? Imagina, né? Verdade. Não é fácil. Quando você tá fazendo segunda, o pessoal comendo, tá fazendo segunda, você dá uma parada de preencher, né? Falei, é complicado, porque eu tô pensando que eu tô fazendo segunda, né? A informação, tem que fazer segunda, né? E aí tem que doetar e preencher. Às vezes tem pessoas que tem dificuldade até de conversar quando tá tocando. Eu? Você falar comigo, é... Espero tocar. É, espero um pouquinho. Não é fácil, realmente é um instrumento muito complexo, né, na verdade. Sim, e eu admirava muito isso no Dino. Vai, Gaivota, Pantaneira, declamando, sabe? E... Falei, rapaz... Quando eu falava, vai, Gaivota, eu já errei. Já caiu a Gaivota. A Gaivota ia e a música ia pra outro lugar. Não, não consigo, né? Ai, 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 ai. Jatobá, como você vê hoje essa nova galera que tá vindo aí tocando o gaita, a moçada nova, Jatobá? Tocando tão bem como a gente conhece alguns que já fazem parte até do cenário da música, já tocando, né? Fazendo show, meninada nova. Como que você vê isso? Os tempos mudaram, né? Hoje, evolução de redes sociais e tudo, mas só que tá vindo uma agorizada aí, rapaz. Musicalidade, o QI avançado que eu falo, né? É acima da média, hein? E eu tiro o chapéu. Não só no Estado, como no Brasil, de modo geral, né? É Nordeste, Rio Grande do Sul, né? Centro-Oeste. Tá, olha... Eu assisto muito, cuido muito a rede social, vejo. O pessoal da Argentina, você vê criança, 12, 13... Pra mim, criança, 12, 13, 15 é criança, né? E bandoneon, violão, botoneira, arpa. O Paraguai é incrível, é incrível, incrível, incrível. Eu tenho mania de falar que o pessoal, às vezes, nasce embolado com um instrumento, já, né? É, já vem tocando, já nasceu tocando. Cara, é incrível, né? É incrível. Agora, você falou da rede social, Jatobá. Quando a gente começou a aprender a tocar, tanto eu como você, como você também já disse que não tinha internet... Complicado, hein? Então, a gente, pra poder ver alguém tocando, ou era ir lá ver o cara tocando, lá onde ele tava tocando... Correto. Ou ver na televisão, né? Exatamente. E aquilo passava naquele momento e não passava mais, e não tinha como você voltar atrás. A não ser você comprar o disco do cara e ouvir também, pra você poder aprender. Hoje, nós já temos disponível na internet canais que mostram como que se toca, passo a passo, o acordeon. Então, hoje tá muito, muito mais fácil de se aprender. E acho que isso agrega também a oportunidade que as pessoas tendem a aprender, né, Garota? Com certeza. Não só o instrumento, como a teoria também, né? Eu vejo ali que, às vezes, você quer aprender a tocar, vamos supor, as andorinhas, trioparada dura, você busca lá as andorinhas, acordeon, aparece lá, o cara, ó, toca assim, mostra assim. O cara faz o tal do tutorial, né? Tutorial. É. Exatamente. E quando não é direto lá na internet, as pessoas que através das redes sociais procuram você, ó, esse dia atrás uma mulher lá do sul, de uma banda, pediu pra mim fazer ciúme bobo, como que tocava, pra mim mandar gravar, filmar e mandar pra ela, pra ela ver como que eu tocava. Fácil. Ela queria tocar igual. Fácil. Então é fácil. Antigamente não tinha isso, Jatobá. Não, complicado. É como que eu ia, eu morando distante, ligar pro Dino Rocha pra ele mandar uma gravação pra mim. Como que toca a Gaivota Pantaneira, por exemplo. Ó, e bem lembrado, eu já peguei, nós pegamos uma época mais complicada, né? Agora, o Dino Rocha, Zé Corrêa, tipo, o Elinho Coma, né? O do Bandoneão, hoje, né? Morava numa fazenda, antigamente tocava música uma vez na rádio, você tinha que, opa, vou ter que tirar. Não viu, né? Passou, passou. Mas você não tirou direito a música. Não, mas eu não tinha, naquela época era, uma música antiga, eu acho que tem mais de 50 anos, tal, Nelly, né? Muito bonita, né? Nelly, Nelly. O próprio Dudo me contando que eu ouviu uma vez, ele ficou com aquilo, aquilo, aí na outra semana ouviu de novo pra tirar. Já pensou? Você vê o tamanho da dificuldade que era, né? Eu já peguei uma fita, né? Um vinilzinho pra tocar ali, né? É agora o pessoal das antigas, o mais antigo, né? É, eu ouvi uma vez na rádio, tocou, ah, legal, vou assoviar, vou... E anota, que tom que tá, a tonalidade, né? Ah, eu vou fazer lá no dó aqui, foi o que eu tô achando aqui. E esse pessoal gravando na época, pra hoje, do jeito que a gente grava hoje em Jatobá? Né? A dificuldade de rodar mil km, mais de mil km, né? De chão, né? É. Assim, diz que era a história do Dino, do Saldoso, Dino, do Zé, né? Em São Paulo. É, atravessar isso. E naquele tempo entrava no estúdio todo mundo junto pra gravar, né? Hoje grava separado, grava a bateria, grava o baixo, grava o violão, grava a gaita. Até as vozes, né? Até as vozes. Primeira, segunda, terceira, quarta, vinta, voz, tudo assim. Então, hoje, realmente, os recursos facilitaram muito. Sim. E eu acho que pra quem tem que aprender, tem uma facilidade muito grande. Tá aí, né? Tá. As coisas estão aí. Então, acaba facilitando muito. E é hora de aproveitar isso, né, Jatobá? Com certeza. Antigamente, olha, errou, errou, volta tudo. Como é que era o negócio de... Era analógico, né? Rapaz, tinha que estar ensaiado. Eu acho que o Canto da Terra gravou analógico, né? É, era analógico. O primeiro disso, ele chama a Bê? Sim, aquele violão imenso. Quando o check-up corta... Errava, tinha que voltar tudinho pra poder... E o problema é que são cinco músicos tocando, né? Um violão errou, opa. Os outros têm que pagar o pato também. Hoje não, né? Jatobá, nessa carreira sua de acordeonista, qual foi uma... Você lembra de alguma coisa assim que marcou muito na sua vida, tocando? Que foi muito importante pra você, que você não esquece? Você lembra de alguma coisa assim? Quando eu fiz um arranjo a primeira vez pra Adelinha. Saudade vai... Saudade vem que até o Zé Corrêa gravou esse disco dela. 1968, 69 esse disco aí, né? Que é o disco do Criador de Gadubão. E eu, preocupado ali, falei, acho que a Adelinha, na época o Délio vivo ainda, né? Eu, preocupado, o Délio quieto ali, a Adelinha, falei, ela vai pedir alguma música, só o Elu, que tá, né? Ela falou, menino... Ela não sabia Jatobá ainda, né? Menino! Por favor, você faz aquela em si maior, nossa, saudade vai, saudade vem mais, eu tenho o disco, né? E o Zé Corrêa gravou, né? Sim, senhora, mas... Eu, tão emocionado que eu fiquei, eu acho que no meio do arranjo eu errei. Mas assim, valeu, é uma moagem. Eu acho que eu tenho gravado isso. Eu errei. Estou emocionado. Marcou isso pra mim. Porque eu escutava Adelinha, minha mãe, né? Assim, aí, igual conhecer o Dino, né? O Rondinelli, as pessoas das antiguas, do grande, né? O compositor, o Castelo. Eu, garoto, ouvindo Castelo e Mansão, ou então Alex e Queiroz, né? Aquela coisa, o Castelo, a primeira voz cantando agudo, né? De repente, eu me vejo no grupo dele, tirando foto, gravando um disco pra ele, né? Produzindo essa sanfona pra ele. Aí eu produzindo lá pro Ado, tocando junto com o Dino. O Dino assinando um documental que podia gravar as músicas dele. Dividindo o mesmo palco. É uma coisa, né? É incrível. Você vê como que é as passagens nossas na vida, né, Jotobá? Muito importante isso. Fica aqui dentro, né? No HDzinho. A gente leva pra gente. Tem mais alguma coisa que você lembra, assim? Ah, é só das molecagens, né? Molecagens que eu falo, as brincadeiras de música que viaja, né? Ah, não, mas é sacanagem, né? Cando da Terra mesmo, eu me lembro de uma passagem que... Eu não sei se em Rosana, Estado de São Paulo, me colocaram um pobre de um sapo na minha bolsa. Fizeram isso com você, Jotobá? Fizeram. E eu me lembro que a mamãe... Isso não era uma brincadeira ainda, Jotobá? Não, eu fiquei meio nervoso na hora, mas depois eu ria. A mamãe falou, o que que tá mexendo na sua bolsa? Porque elas faziam minha mala, né? Não era casada ainda, né? E de repente aquela sacola fez... A mãe falou, Luiz, que eu abri... Olha o tamanho do cururu. Mas é muita sacanagem, Jotobá. Mas eu descubro. Eu falei, Deus é mais, eu vou descobrir ainda. E o pobre do sapo pagou, porque eu peguei e arremessi ele do outro lado da rua. Mas nessa época eu tava ainda? Eu acho que tava, Marlon. Ai, 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 ai. Jotobá, eu sei quem que é, mas eu não quero falar. Não quer expor... Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Ô, Evelino. E uma música assim que você... Gosta muito. Você falou que gosta muito de chamamé. E a gente sabe que você é um chamamézeiro. Tem uma música assim, característica sua que você fala. Essa é a música que... Sempre quando eu vou falar assim, eu tenho que tocar um chamamé. Esse chamamé é um que não pode faltar. Ele não é meu, né? Inclusive é do... Sim. Inclusive é do... Do saudoso, né? Do Zé Corrêa, né? Zé. Passo Formoso. Acho que tu gosta dela também, né? Demais. Passo Formoso. É um chamamé quase guarânia, né? Lento, né? Isso. Muito... Melodia muito bonita. Acordes bonitos ali, né? Então... Isso. Enfim, ele não é doetado, mas assim... Ou ele foi feito de uma forma diferente, né? É diferenciado, né? Ele colocou muitas passagens, né? Ficou muito bonito, né? É, ele expressou ali. Alguma coisa que ele estava sentindo, não sei se era boa ou ruim, mas você sente na música, né? Sim. Essa é uma. É uma das, né? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fala mais uma, só de curiosidade. Agora eu fiquei curioso. Mais uma. Ah, essa é boa demais. Ah, puxou assim, eu quero deitar. Eu quero deitar. E beber outra também ou não? É. Então, às vezes. Às vezes, né? Às vezes, todo dia o cara fala assim pra outra. although eu quero de ministerar... Ah, eu quero deinar isso aqui. Ah, eu quero deitar. Ah, eu quero... Eu quero deitar. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Joguei bola com o Marrone, joguei futebol, assim, pelada que fala, né? Com o José Rico. José Rico? Sim. Calma, Azul, calma, calma, Azul, calma, Azul. Toca a bola pra mim que eu sou mesmo, toca pra mim, nem mim. Marrone, eu combinei com ele, falei, ó, vou pular pro canto e tal, você bate o pênalti no meio pra mim não pegar. Foi muito engraçado. Foi casado o pênalti. Lá no Rádio Clube Campo, né, ele foi jogar lá, o Bruno não foi. E ele tava jogando, eu falei assim, ó, vou pular pro tal lado, você bate no meio, porque senão eu vou pegar. Grandão, né? Quase que eu peguei, mas aí ele veio tirar a sassa, ele tava, é, você não pega nada. Não, eu falei, beleza. Mas o Marrone, né, boa pessoa, ser humano diferente. Ah, o Creone, né, Parada Douro, Mangabinha, era muito amigo do final do meu pai, né? E o Parerito, não o Bar, né, o Par. Parerito. Vem nos deixar agora recentemente, né? E Durval e Davi, tocamos junto. Uma grande dupla, né? Pedro e Paulo, de Prudente. Um é falecido já também. É isso, Marlon. É que eu me recordo, assim. Que legal. Que você esteve junto com esse pessoal. Aí chama a mesinha de fora, aí os correntinos, né, alguns. O Coqui, né? O Coqui, o Balmaceda, o Escofra, acho que eu conheci também, o Bocha, né? É Bocha Xérida, né? É isso. Aí, Mineiro, Tostão. Aí, o Calito Baduí, né? O Tostão, as Irmãs Freitas. É o pessoal que a gente escutava, né? Você já andou muito naquela região de Goiás, Minas, né? Sim, sim. Muito amigo ali, muito amigo. Tem muito amigo. O pessoal gosta muito de chamamé ali. Muito chamamé. O Baduí e chamamé. E a Cachacinha. Ah, é? Um abraço, Donizete, do Santos, compositor. Ó, um vira, né? Um vira sem traição. O Donizete é de Minas? Ou de Goiás? Acho que é Goiás. Não sei, não. Mas ele não sai dali. Eu não sei dizer. Uma grande pessoa, um grande compositor. Essa região tem um meio ali que o pessoal gosta muito. É, o Ninho ali, né? É. O pessoal de Uberlândia. Ah, maravilha. O povo bom. Mas beleza, Jatobá. Olha, que bacana. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Jatobá? Não, Marlon. Eu quero agradecer e parabenizá-lo por essa ideia, né? É. Música na conversa, né? Muito bom, Marlon. Conversa e música agregado, tudo junto, né, Jatobá? Com certeza. O pessoal não vai no baile só pra dançar, não, né? Ele encontra um amigo, quer dar um abraço, né? Ô, fulano, você tá bem, né? E às vezes lá no baile, o cara vai lá no show, ah, quero ver o Jatobá vai tocar em tal lugar. Às vezes eu não tenho oportunidade de saber da vida do Jatobá. Sim, não. De onde o Jatobá veio, como que aprendeu a tocar. Com certeza. Isso é coisa que a gente não conta na festa. Não, não tem jeito. E nem na televisão, que o tempo é pouco, né? É pouco, é pouco. É verdade. Esse é o intuito, sabe, Jatobá, da gente poder... Obrigado, Marlon, parabéns. É... Dividir com os colegas artistas e mostrar um pouquinho como que a vida aconteceu na música, né? É verdade? Sim. Jatobá, e pra encerrar mesmo, eu queria ver com você o seguinte. Você teria uma mensagem, assim, muito bacana pra você deixar? É... Pros seus fãs, pras pessoas que admiram o seu trabalho, aquelas pessoas que você realmente sabe que gostam de você, e pra aquelas pessoas que até inspiram no Jatobá como um músico. O que você teria de bacana, de mensagem pra você deixar pra esse pessoal? Olha, gente, eu quero agradecer, primeiramente, aos fãs que gostam da minha música, né? Do Bom Chamamé, né? O carinho de cada um de vocês, com a pessoa, com o Rivelino, com o Jatobá, o craque do Chamamé, né? Os amigos, né? E pedir pra Deus que ilumine a cada um deles também, né? Nunca desista daquilo que você quer, um objetivo, foca naquilo, né? Muita fé, fé em Deus, tá? E nada escapa aos olhos de Deus. Então, muita fé, obrigado, né? E nunca desista daquilo que você quer, aquele sonho, sempre, pensamento positivo. Amém. Amém. E eu, em nome de todos os pessoal que estão assistindo, que é seu fã, só desejo a você que você continue tendo muita saúde. Obrigado, Marlon. É, e sempre seja essa pessoa maravilhosa que você é, levando muita alegria em forma de música pra todo o pessoal que gosta do seu trabalho. Com certeza. Parabéns pra você, continue assim. Eu que agradeço, Marlon. Obrigado, Rivelino. Obrigado a você. Jatobá. Abraço, gente. Abraço, gente. Até a próxima. Abraço, gente. Abraço, gente. Abraço, gente. Abraço, gente. Amém.